Fala galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Verônica e as dicas de hoje serão sobre inverno. Se você é uma pessoa que já morou no sul do Brasil ou cresceu no sul do Brasil, provavelmente algumas dessas dicas você já está acostumado a usar no seu dia a dia, etc. Mas, se você é como eu, que cresceu no Rio ou em outro lugar quente, e aí quando mudou de estado, mudou para um estado mais quente ainda, chamado Rondônia, sério, pensa num lugar quente, é Rondônia, muito quente, mas enfim. Então, assim, eu só tive experiência na minha vida morando em lugares quentes, usando shortinho, usando chinelo, casaco. O que é casaco? O máximo que a gente tinha de inverno em todos os lugares que eu morei era um dia de chuva, mas continuava quente, e era isso, sabe? O máximo de frio que eu vi no meu dia a dia era 25 graus, 23 graus. Então, quando eu cheguei aqui, que eu cheguei em janeiro, ou seja, no pico do inverno, foi um baque e eu tive que aprender coisas, né? Tive que mudar algumas coisas que eu fazia, e aí a gente aprende umas dicas aqui, e eu vim aqui hoje dar essas dicas para vocês. A primeira dica é para quem dirige nesse país, é num estado que faz frio, que tem neve e coisas do tipo. E a dica é, acorde mais cedo do que você normalmente acorda. Por quê? Porque você vai sair de manhã, se o seu carro não estiver dentro da garagem, ou numa garagem coberta, o seu carro vai estar coberto de neve, ou coberto de gelo, e você vai ter que ligar o carro, esperar o carro esquentar, e aí pegar a pazinha e ficar tirando a neve do vidro, e aí duvido de trás, duvido do não sei o quê. E isso leva tempo. Isso leva tempo. E se você não está contando com isso, você vai se ferrar, porque leva tempo. Uma outra dica, que vai dependendo do estado que você for, óbvio, se você for para a Flórida, está tranquilo. Mas eu morava em Rondônia, Rondônia é super úmido, super úmido, úmido. E quando eu vim para cá, se atua muito seco, e a minha pele sentiu muito já em qualquer estação, ela já sentiu muito, eu tive que mudar meus produtos de pele, mudar minhas bases, enfim. Mas no inverno em si, eu fiquei com a boca queimada pelo frio. Gente, sério. Eu achava que isso era meio exagero de quem vinha para cá, mas, gente, sério. Ficou feio. Eu não tenho foto, porque ficou feio. Então, uma dica de um produto que a minha host na época me deu, era um produto natural, que geralmente lactantes usam, as mães que estão amamentando usam no seio para cicatrizar. É o nome Lanolin, se não me falhar. Eu não tenho mais o produto, mas eu vou achar uma foto no Google, e eu vou colocar, ou eu vou colocar o nome do negócio aqui. E você compra aqui na farmácia, é natureba, então não é difícil de conseguir. E eu coloquei, dormia com aquilo, no dia seguinte estava um milhão de vezes melhor, porque, sério, o frio castiga a pele. E, assim, nessa onda, assim, ainda de pele, hidratante, se você não usa no Brasil, está vindo para cá para lugar seco, principalmente no inverno, você vai ter que usar. Então, eu já deixava uma necessaire na minha bolsa com hidratante para o rosto, hidratante para as mãos e um lip balm para eu poder levar. Na época que eu vim, eu trouxe Bepantol, mas eu acho muito difícil achar Bepantol creme aqui. Eu não sei porquê, não sei se eu não estou sabendo procurar, mas o hidratante vai ser mais do que essencial. Se você já usa no Brasil, só por, sei lá, vaidade ou por costume, aqui é necessidade na época do inverno. Terceira dica, guarda sua calça jeans ou use ela por cima de uma outra calça, porque a calça jeans não protege do vento. Então, não vai muita diferença. Eu no inverno só uso legging e quando eu uso a calça jeans eu tenho alguma legging bem fininha por baixo, porque senão eu passo frio de qualquer forma. Então, jeans, eu já não gosto de calça jeans, no inverno, então, eu guardo todas elas, só uso legging. No quesito pé, uma coisa que a gente não dá tanta importância no Brasil, se você mora num lugar quente, é uma meia boa, porque, né, a meia tem outra função no Brasil pra mim. E aqui você vai precisar de uma meia grossa, não precisa ser grossíssima, mas grossa. E o lugar que eu recomendo pra comprar uma boa meia grossa com bom preço é o Costco. Eu comprei ano passado um pacotinho, acho que era com quatro pares ou três pares, não sei. Foi mega barato, acho que uns 15 dólares. As meias são boas, pensa numa qualidade boa, sério, maravilhosa. Então, eu super recomendo que você compre lá, sim, compra o que você quiser, mas o Costco eu sei que tem uma meia de boa qualidade, numa espessura boa e barata. E é muito necessário, principalmente se você for uma pessoa que vai ficar dependendo de transporte público aqui, porque você vai ficar no ponto de um ônibus, vai ficar esperando o ônibus, vai... Às vezes não vai ter um direto, vai ter que esperar por um outro, enfim. E a última coisa que você quer no inverno é passar frio na rua. Gente, sério, quando eu ia pra faculdade de ônibus, eu vivia em camadas. Era o casaco do inverno, a bota do inverno, a bota certa, o cachecol, o gorro, enfim. Era o pacote completo. E falando em sapato ainda, a bota. Eu recomendo que vocês consigam achar uma bota que tenha o pelinho dentro. Mas assim, toma cuidado quando você compra online, porque algumas botas, ela tem o pelinho na borda, né, perto assim da canela, e dentro não. Então, é ideal que a bota tenha o pelinho em toda ela. A que eu achei na época foi no site 6pm.com, só que eu já procurei de novo a bota, eu não achei ela lá. Mas esse fim de semana eu passei no Walmart, e eles tinham uma bota com um pelinho dentro, mega confortável, mega gostosa. Então, assim, tem vários lugares pra você comprar. Ross, Burlington, enfim. Eu deixei, eu tenho um vídeo no canal de dicas de loja pra cada coisa que você possa precisar, vou deixar aqui no card. Então, sério, minha indicação de bota é esse tipo, principalmente se você for pegar ônibus, viver de transporte público, e a meia grossa, como eu já falei. E segunda pele? Segunda pele, quando a gente sai do Brasil e vem pra um lugar frio, numa época de inverno, a gente compra e tal, e é até mais caro no Brasil. Aqui é bem barato, principalmente no Costco. Eu acho que é 20 dólares. Eu só não sei se é o conjunto ou se é separado, mas eu lembro que tá escrito 20 dólares. Mas, enfim, eu acho muito necessário a segunda pele se você estiver vindo pra cá, pra um estado, né, do meio do país pra cima, na época de inverno, que realmente vai tá frio, e você vai sair do Brasil, que é muito quente e tal, e vai vir direto pra um lugar muito frio no inverno. Então, assim, você vai sentir muito choque, e é necessário, sim, a segunda pele. Porém, depois disso, depois desse primeiro inverno, se você não morar num lugar que faça temperaturas negativas, eu talvez, eu acho que você talvez não use mais. Eu usei muito assim que eu cheguei, eu usava sempre, todo santo dia, porque era muito frio pra mim, mas depois do meu primeiro inverno aqui, eu não uso mais, e eu andava de ônibus, e mesmo andando de ônibus no inverno, eu não usava a segunda pele, porque tava frio, mas não tava frio, como quando eu cheguei. E eu sou uma pessoa que eu sinto muito frio, então eu acho que eu sou um bom parâmetro, assim, pra essas coisas. Só que eu moro em Seattle, e Seattle é muito raro fazer a temperatura negativa, e quando fazer, tipo, menos um, para aí, sabe? Então, assim, mas se você tá indo pra um estado que vai fazer, sei lá, menos 10, ou se tá indo pro Canadá, que vai fazer menos 40, daí é outro rolê, compre a segunda pele e use sempre. Mas, assim, se você tá indo pra um estado na vibe aqui de Washington, né, da cidade de Seattle, eu acho que você só vai usar o inverno. Mas, de qualquer forma, se você tá chegando no primeiro inverno, assim, de cara no inverno, compre. Se você tá chegando no verão, eu não compraria no Brasil. Espera chegar aqui e ver como você sente, ver como você vai indo na transição das estações, e aí ver se você precisa ou não. E, por último, eu já deixei essa dica no vídeo que eu mencionei, né, de onde comprar cada coisa, mas casacos de inverno, eu super recomendo que sejam comprados na Ross ou na Burlington. Você vai achar casacos de boa qualidade, a 30, 40 dólares, estourando, estourando 60. Eu nunca vi um casaco de inverno lá a mais de 60 dólares, e casacos bons, os Calvin Klein, Gass, e por aí vai. Então, assim, super recomendo, não acho que vale a pena comprar em lojas muito mais caras, a não ser que você queira o casaco daquela marca, mas você pode se encontrar casacos de boa qualidade na Ross e na Burlington. Então, essa é a minha dica. E esse foi o meu vídeo de dicas pro inverno. Eu espero que tenha sido útil pra você, ainda mais agora, né, que tá chegando o inverno. Eu sei que ninguém tá podendo muito viajar, mas vai que você consegue viajar ano que vem, ou vai que você tá indo pro sul em junho, enfim, se você precisar dessas dicas, o vídeo tá aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos e me segue no Instagram porque tem muito conteúdo legal também. Um beijo e até a próxima.